Muito bom dia, prezados que a defesa do presidente Lula possa ter acesso a todas as correspondências trocadas entre a Lava Jato, os Estados Unidos e a Suíça. O ministro Lewandowski determinou também que a defesa do presidente Lula possa ter acesso ao acordo de leniança do Odebrecht, aos documentos que foram utilizados pela Lava Jato, com o objetivo de promover a perseguição e a denúncia contra o presidente Lula. Isso parece até algo primário, afinal de contas, alguém tem direito a ter acesso à sua acusação para que possa produzir a sua defesa, me parece algo primário. Mas mesmo assim, durante muito tempo, a defesa do presidente Lula busca nestas informações. E agora, ao que tudo indica, após essa decisão do ministro Lewandowski, o presidente Lula terá condições de ter acesso a essa documentação. Isso é um fato muito importante, porque esse documento, essa relação dos Estados Unidos com a Lava Jato, ela é escondida a sete chaves pelo juiz Sérgio Moro e pela Lava Jato desde o início desse processo. Eu repito, parece algo até primário. Alguém tem direito a saber quais foram os documentos que foram utilizados para promover uma acusação. A defesa tem direito a ter acesso aos documentos que emasaram a acusação. Isso é primário. Mas no caso do Lula, isso se transformou em uma verdadeira novela. Pelo desespero da Lava Jato em impedir, de todas as formas, bloquear a possibilidade de que essa documentação seja conhecida. Por quê? Essa é a grande pergunta. Por quê? Por que razão? O que contém de tão explosivo? Quais são os segredos que a Lava Jato esconde na sua relação com os Estados Unidos que ninguém pode saber? Que a defesa do presidente Lula pode saber? O que o Moro, o Dallagnol, quais são os acordos? Quais são as informações que contém essa documentação com a Lava Jato que ninguém pode conhecer? Eu espero agora que com essa decisão do Lewandowski, que esses fatos possam vir a público. Essas informações possam ser tornadas conhecidas. Porque há uma forte suspeita de uma relação irregular, de uma relação ilegal da Lava Jato do Moro com os Estados Unidos e com a Suíça e que isso tudo foi promovido por interesses que com certeza não são os interesses do Brasil, não são os interesses do povo brasileiro. Então eu considero esse fato um fato extremamente irrelevante, um fato extremamente importante e que nós temos que saber, afinal de contas, se se comprovar uma relação de parceria ilegal entre a Lava Jato, o Rio de Sérgio Moro e os Estados Unidos e a Suíça para promoverem dentro do Brasil interesses que são contrários ao interesse nacional, eles teriam cometido um crime de traição. E é essa investigação que nós estamos promovendo, é essa investigação que nós estamos encaminhando. Quero pedir que quem ainda não curtiu possa curtir, quem ainda não deu like possa dar o like. Você está aqui no canal da Resistência e nós estamos falando aqui sobre a escandalosa denúncia da colaboração dos Estados Unidos com a Lava Jato, da colaboração do Sérgio Moro com a Lava Jato e a possibilidade de que essa documentação agora seja conhecida por conta da decisão do ministro Lewandowski de possibilitar à defesa do presidente Lula o amplo acesso a esses acordos. Como também ao secreto acordo firmado pelos executivos da Odebrecht com a Lava Jato, que até hoje também não é de reconhecimento nem da defesa do presidente Lula. Deixo aqui meu abraço, hoje eu vou voltar em várias oportunidades, mas fiz questão de abrir o dia recuperando com vocês esse tema que eu reputo a ele a maior importância.